Jair Cosa é trabalho, a saúde hoje tem mobilidade Ambulância no sítio e na cidade É ambulância no meio do povo para toda a gente servir Tem, tem, três SAMU, passou o mal, chama que vem Antes aqui não tinha, mas hoje a gente tem Nova história, Jair Cosa, hoje vai bem Prefeitura de Jair Cosa, uma nova história